O que aconteceu com isso? Tranquilo, tranquilo, o dono da fazenda aqui Pode vir aqui, pode atravessar a rua Minha vida toda eu trabalhei na lavoura Olha quem tá ali irmão Não é o cara que foi na minha fazenda me ameaçar? É esse cara mesmo? Esse cara aí foi na minha fazenda agora me ameaçar Então, eu tava indo ali Porque o rapaz me chamou E esse cara foi lá na minha fazenda me ameaçar Pegou uma peixeira Falou que ia me pegar Como é que é? Mas quem falou foi o cara ali, o careca ali Seguinte, primeiramente aqui Primeiramente, a gente teve Fica quieta aí irmão A gente teve um chamado aí Nesse local aqui Que alguém tava sendo ameaçado Exatamente, era eu Ah, foi o senhor que chamou? Não, não foi o que chamei Eu nem sabia que tava acontecendo Que alguém tinha chamado, tá ligado? Não foi o que chamei não Sim, é os dois aqui que estavam te ameaçando? Parou, parou? Exatamente, quem me ameaçou foi o careca Mas esse cara veio junto com ele Provavelmente deve estar junto Tranquilo, transei Deixa eu errar agora, seu careca Seguinte, vou tá pegando a arma A arma do senhor aqui Tá bom então Ah, você tava armado Puxar a peixeira só Ah, tá Diz que tem um poste né A gente vai fazer essa verificação aqui Eu vi, seguinte Mas eu vou devolver minha arma depois né Se você tiver o poste eu vou né Ué, porque que agora você tá imitando um caipira? Você nem tava igual caipira quando você falou comigo Aí você tá no círculo aqui Tu me dá licença pelo amor de Deus Beleza Agora o cara tá igual caipira né Ah tá bom então Tranquilo Não sabe do nada Criado nascido aqui nessas terras Ah, tranquilo Do nada você vira caipira Beleza então né mano Na hora de me ameaçar você não tem sotaque não né Olha meu senhor, se eu continuar Eu sou obrigado a chamar meu primo advogado Pra estar te processando por deformação Pode mandar, manda ele processar Ô careca Ô careca Careca Cala a boca Por favor Tudo bem senhor Nossa se ferrou mano Se ferrou legal os cara tipo Agora nunca mais ele vai fazer essa merda Ô senhor, deu só um momento aqui Eu acho que minha pressão tá caindo certo Eu acho que eu vou dar um... Ai tô viajando, meu Deus Só um momento 15 segundos eu já tô voltando aí Ué Carai O cara sabe quando a pressão volta? Aí a medicina tá avançado Caralho, o cara sabe quando a pressão daí de volta Aí... Circula, circula, circula cidadão Ó o cordão lá logo agora Ai eu voltei Vai embora Vai embora Circula, circula, vai embora Vai embora Abre o jogo aqui pra mim Abre o jogo aqui pra mim Abre o jogo aqui pra mim Você não tem porte não né? Você tá querendo me enganar, não é? Não senhor, tem um porte que foi feito na Polícia Federal Até então Meu porte nunca foi advogado Como porte você falou pra mim que já foi preso? Eu menti Você vai mentir pra mim mesmo? Ô carequinha, se liga, velho Se liga, carequinha Você trabalha de que, velho? Você já perdeu aqui Você já perdeu que você tava ameaçando o dono ali da fazenda Você vai mentir pra mim mesmo? Diz ele Diz ele Diz ele que comanda Comanda a cidade Pô que comanda a cidade pra mim É, eu comanda a cidade Se liga Ô careca Ô careca Se liga Você trabalha de que, velho? Seu tanhão Vem aqui comigo aqui pra gente ler Tranquilo Seu é mecânico, né? Seguinte, abra as pernas aí de novo Pra eu tá fazendo a revista com meu senhor É... Vou ver que o cara vai falar aqui Que ferrou Legal, mano Que cara lindo, velho Por favor Acho que daqueles não escutam Não, não, acho que tá tranquilo Não sei se o senhor reconheceu minha voz Mas... Eu sou o segurança do senhor aí Ah, sim, velho Ah, pode crer, velho Então, aquele cara ali, mano Eu tô achando Que ele deve ser de alguma gangue, mano Que ele falou que toma conta da cidade Que não sei o que, tá ligado? Chegou de Lamborghini Esse cara não é floxy cheire não, tá ligado? Tranquilo Eu vou pedir lá pro... Meus companheiros checar o porte Não encontraram, né? Eu vou tá fazendo essa verificação novamente Caso ele não tiver aí Ele já vai tá sendo preso, né? Por porte ilegal de arma Ah, pode E o outro também tá ali com o bastão A gente vai tá conduzindo ele pra DP lá E vai tá recebendo uma multa Ah, tranquilo, tranquilo Esse cara aí, ele... Ele... De camiseta azul, ele ameaçou o senhor Fez alguma coisa? Não, careca Esse careca Ele já apontou pra mim e me sequestrou E já... Só tipo, eu não denunciei porque o cara tava querendo um leite, tá ligado? Mas esse cara já me sequestrou Eu não prestei queixa Ele sequestrou pra pegar leite? Exatamente Exatamente Ele falou que queria doze... Doze leite, uma coisa assim Ele e mais uns carinha juntos Mas o que o senhor coloca no leite? Do senhor aqueles... Aí eu já não sei, mas tá ligado Você também se dá uma ajuda aí, mano Não sei o que esses caras vê no leite não, velho Mas... Eu não faço ideia, mano Não sei o que esses caras vê no leite, mas tá tranquilo Um sequestro, né? Exatamente Ele me sequestrou esse cara aí Tem certeza que é ele? Tem... Luta, mano O cara tá com a mesma roupa Acho que ele não toma banho Tá com a mesma careca É o cara, mano Tem certeza Tem certeza Sim, eu tenho certeza que é ele, mano E ele tava com mais esses caras lá Não, tinha mais gente Tinha mais gente Tinha um cara de cabelo verde Tinha trança Cabelo verde trançado também Tinha esse cara Ele até... Eles estavam até lá Não sei se você ficou sabendo Que teve um... Uma corrida de kart Aqui na cidade Eles estavam lá também Acho que tem uma semana já isso Ah, sim Eles estavam lá também Então... O cara tava com o mesmo cabelo ainda Tá descendo lá Não, aquele cara ali Eu não sei quem é não Aquele cara ali Tem que ver depois também Mas aquele careca lá Ele... Não é muito floca esse cheiro não, mano Tenho certeza que é ele Que me sequestrou Pedindo leite, tá ligado? E tem mais uns três aí também, né? Que eu já denunciei pra polícia Mas aquela polícia Eu não confio em muito não, mano Os caras me sequestraram Falando que... Que era... Que era pra mim deixar eles pegar leite Por cinco meses aqui de graça, mano Aí eu não entendo não, mano Esses caras aqui, tá ligado? Acho que eu vou ficar gripado Ficar nessa chuva aqui É... O senhor aí tem as características do... Dos outros três? Ele foi recente... Dos outros três eu só sei que é dois homens e uma menina, tá? Tá ligado? Só sei isso E estava com o capu... Estava bem disfarçado Tranquilo... O veículo dele o senhor sabe? Era um veículo rosa Agora o modelo eu não sei Eu não sei o modelo Mas fica atento aí Qualquer coisa se eles aparecerem aqui ainda hoje O senhor chama aí que a gente chega aqui num pool, entendeu? Não, tranquilo Fica tranquilo Qualquer coisa ali eu chamo vocês Provavelmente foi aquele gordão aí que deve ter chamado Vocês Ah... Ele estava ali A gente vai até conduzir naqueles dois indivíduos lá Tranquilo Se não quiser acompanhar o senhor pode ir Se o senhor não quiser também Ah... É com vocês Não sei se vai precisar, né? Eu acredito que não, né? Eu acho... Mas se ele ficar... De gracinha Provavelmente eu vou chamar o senhor, veio Pode ser? Tranquilo então Qualquer coisa é só me chamar Você tem meu número aí? Beleza então Beleza, te falou mano Valeu É mano, aí ó Segurança nossa aí Quem é o cara aí, ó O cara também trabalha, irmão Cara, ele se ferrou bonito, 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 mano Nossa senhora, mano Depois dessa... Ô gordão, gordão Foi você que chamou os caras, mano? Oi senhor Então o gordão, ele veio aqui pra ver como é que é fazer Pra conhecer a carne e leite, né? Que o gordão gosta de comer Agora o gordão tá com medo Ai, eu tô mexendo no gordão Não, 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 não É que eu tô muito apertado, mano Calma aí Pode falar, pode falar Como é que conserta a morte do gordão? O gordão não consegue levantar a morte? Calma aí Não tá conseguindo levantar a morte Ih, gordão, aí não dá, mano Opa, senhor Eu? Opa É, vamos tá encaminhando os mesmos aí pra... Pra DP, certo? Qual é? Muito obrigado aí por você denunciar aí Então, na real nem sei quem denunciou, não Eu também tenho até agradecer Mas obrigado aí pelo êxito aí Bom, então Parabéns Ele ameaçou o gordão com arma, hein? Ih, aí, ó Ele ameaçou o gordão Mais um, ó Boa noite aí Boa noite Acho que eu fiz um cortezinho Maroto Então vou esperar essa chuva passar Vou dar uma dormida aqui Depois a gente continua, demorou? Deixa eu entrar pra casa aqui Depois a gente, qualquer coisa os caras vão chamar nós também, né? Pra poder ir lá Mas eu acho que não vai precisar, não Eu vou entrar na... Eu vou entrar na... Opo, 4, mano Aí, igual aquele dia lá Fui comprar um negócio... É, vocês já viram o vídeo Fui comprar uma porcaria do celular Comprei 4 lá no outro jogo lá Mas lá na outra, ó No outro RP Então eu vou dar uma dormida aqui na casa Aí, quando... Que gordão tá querendo entrar na minha casa, tio? Ixi, vai aí Nem te conheço, gordão Calma aí, uma coisa ou outra coisa, fi É... Eu vou dar uma dormida aqui E aí, quando o cara... Se o cara me chamar eu volto com vocês Demorou? Tá um... Um segundinho Levanta a mão, levanta a mão, vai Levanta a mão Tenta a sorte não Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, tio Ele me assaltou, Tonho Ele me assaltou Se baixar a mão vai tomar na testa, hein? Já tá mirado Eu quero pagar Você quer pagar e assalta o cara, é isso? Eu não assaltei ninguém, não Eu mandei você virar Eu mandei você virar, tio Assaltou sim Fica de costa Fica aí, não tenta dar uma gracinha não, hein? Vai tomar bala Eu pago ele Eu quero pegar leite Eu pago você Calma, irmão Calma, irmão Calma Eu não consigo algemar o cara, mano Eu não tenho permissão pra algemar o cara E aí, como é que eu fico? Aí, você tá com uma pistola aí, tio? Você assaltou o cara, realmente? Tem porta, tem Você tá de brincadeira Me passa essa arma aí, vai Me passa essa arma aí Só pra com segurança Depois a gente vai conversar Calma aí Ai, porra Ô, eu sou Tonhão Uma pergunta aí Ele é segurança da fazenda aí? Não sei Não, não Não é segurança nenhum, não E tá Tava se passando por segurança aí, né, gordalha Negócio chato Ele tá passando mesmo Cadê? Passou só a arma Passou só a bala Agora eu quero a arma também Vamos ver essa porra aqui Calma aí Roubou 25 mil do gordão Pra poder pegar tudo Nem o gordão não pagou Não, o bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Por que que você roubou o cara, mano? Fala aí Por que que você roubou o cara? Eu tava precisando de dinheiro Aí você tava precisando de dinheiro Pro que roubou o cara Pra mim pagar É isso? Não, senhor Eu tenho dinheiro Sem andar, irmão Sem andar Ficar parado Quanto é que você roubou do cara? Quanto é que você roubou do cara? Dois mil Dois mil Oitocentos e pouco Devolva Foi dois mil mesmo Que ele roubou você De vocês? Foi, foi, foi Vai ali Passa pro Carlos dois mil Passa três mil pra ele Três mil Que é o juros Pelo tempo que você tá com o dinheiro do cara Eu quero nem saber, tio Passa logo os três mil do cara Passa seu dinheiro aí Que eu devo devolver Não, não Não, não Passa dinheiro de novo Passa o dinheiro pro cara O seu número O número O número O número O número Você depositou o dinheiro do cara já, mano? Você tá me tirando, né? Você tá ligado que você não consegue falar com ninguém, não, né, mano? Impossível Não precisa nem te falar, né? Tô com a ponta na sua cabeça Tô na sua frente Eu não consigo falar com ninguém, né? É porque você quer três Você quer que eu dou três mil pra ele, sim Ô, Tonho Eu não tenho dinheiro aqui no... Passa tudo Passa tudo Passa tudo pro cara, então, vai Passa só o que você pegou meu aí Passa o que tem na mão aí Tem nos bolsos aí, velho Calma, calma Calma, calma Gordão ele aprendeu a tática aqui, ó Como é que ele pode fazer aqui com esse cara, ó? Dá licença, hein? Tá, o cara não tá mais armado, ele não vai reagir Aí, já me comenta Gordão, aí você pode, Gordão Ah, entendi Só que eu não tenho algema aqui Agora eu posso te pagar, seu tempo? Não, calma aí que a gente não resolveu isso ainda não Ô, irmão, você vai querer Prestar a queixa do cidadão que te roubou? Vou sim, vou sim Tô tentando chamar aqui a polícia Mas não vem Você tá vindo já, mano Chama o exército, pode chamar o exército É a polícia rodoviária, né? O número dele é o mesmo Deve ser, irmão Tem que liscar no 90, é o exército Manda do 90, fala pro exército vim na fazenda É, irmão, deu ruim pra você, irmão O cara vai te entregar lá, mano Pô, se for roubar logo um cara ali, mano Aí fica ruim, né, velho Eu dou 5 mil pra ele, se ele não denunciar Eu dou 5 mil, eu dou 5 mil Aí é com ele aí, tio Eu dou 10, dou 10, dou 10 Lugais ladrões na cadeia Meu Deus, o cara fez, mano Roubou e vim pra cá, tio Não, cara, vamos chegar a polícia aí E tu tenta oferecer pra polícia pra ver Por que que me algemaram? Fica aí Ninguém te algemou, não Só te amarrou, mano Amarrou sua mão E por que? Por que? É uma pergunta que você faz, irmão Por que? Eu não roubei aqui dentro Eu não roubei aqui dentro Eu não me interessa, irmão Não me interessa Eu sou um cidadão e te abordei Porque você foi um bom cara, tio Você é o confessor que roubou ainda É simples, mano Você segura Você segura a minha arma aí Faz ó Não, não é nada disso, irmão O cara ali vai te denunciar O cara já tá vindo aí, mano Exército Se aparecer alguém aqui dando um tiro Esse cara aqui já era, mano Ele não pode comunicar com ninguém não, tá ligado? Vem cá, irmão Vem aqui Vem O cara tá ogemado Não vai fazer nada Pior que os caras não vai ter tempo, mano Vem cá, irmão Vem cá Pode ficar com a minha arma aí, seu Daniel Só me libera aqui, ó Não, irmão A parada é a seguinte Chega aqui, chega aqui Deixa eu verificar essa moto dele aqui Deixa eu ver o que você tem no seu porta-bala aqui Não é nada não, seu Daniel A única coisa que eu tinha era essa arma aí Só me libera, eu vou embora Você pode ficar com a minha arma pra você Não dá não, irmão Não dá O cara já falou aí que vai te entregar, tio Pô, você não quer ficar com a minha arma pra você, não? Você embala Nossa, eu... Pera aí, pô Pô, foda que tá sentindo isso agora, mano Libera, eu vou vazar Não, cara, tentando negociar ali, tipo É, faltam os outros, mano Tem sua consequência agora aí, velho Ih, Pedro, cara Valeu que você, tio Aguenta as consequências aí, mano Ué, fica com a arma aí, mano Fica com a arma aí, me libera aí, eu, na moral Ah, a arma já tá com o Tonhão lá, velho Então, pega ela pra você e fica aí, meu Ô, não tenta a sorte não Não tenta a sorte não, mano Foi sem querer, tio Foi sem querer Me tira daqui, ó Então, me tira da moto Cadê o... Cadê o Gordão, mano? Vamos que tira agora, cadê o Gordão? Meu Deus do céu, velho Fica aí parado, irmão Fica na pontinha do pé aí, não tenta nem uma graça, não Ih, seu Tonhão, seu Tonhão Eu acho que o senhor também devia processar ele Porque ele tava se passando de segurança aí da fazenda Ele queria que o Gordão pagasse ele Eu ajudei Eu ajudei lê-los do Rafael aqui Ajudei lê-los do Rafael aqui Ah, então, mano Aí vocês vão ter que bater um papo de frente aí, mano Só esperar, mano Rapaz, o Gordão foi aonde, mano? Deve tá comendo alguma coisa por aí, velho Só ele que tem a chave dessa algema aí, velho Eu não sei se é algema Que 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 é isso aí, mano? É corda ou é algema? Deixa eu ver É um algema, mano Só ele que tem, mano Só ele que tem a chave Não sei nem como é que ele Gordão tem um algema, tá de boa Pô, eu sou Tonhão Dá o papo, irmão Eu ajudei lê-los aí Eu ajudei lê-los aqui O Rafael aqui O Messias O Vitão É, mano, mas isso aí não te dá permissão de assaltar ninguém, não, mano Não, mas eu não assaltei aqui dentro, não Assaltei aqui dentro, não Mas não interessa, mano Não interessa, não, tio Eu só fiquei sabendo que você tava aqui Eu vim cá pagar aqui pra me pegar um leitinho aí também Não, mas aí que que eu posso fazer, mano Você assaltou um cara aqui que é possível cliente meu, mano Ele bateu no seu carro, Tonhão Ele bateu no seu carro Mas eu me acertei com ele aí, mano Né, seu Tonhão? Eu bati no seu carro, mas a gente já se acertou aí Não tem nada a ver eu bater no seu carro e ele me assaltar, né? Aí não tem nada a ver É a vida, ô esse Você pode ir meio que eu vou te assaltar, você bandido É, então pra quem tu quer trabalhar com leite, meu irmão? É uma graninha a mais, né? Troca a quantinha certinha pra passar pro Tonhão É, mano, aí vai ver o que, né? Deve ser Tonhão, seu Tonhão Deve ser tudo dinheiro sujeito, dinheiro roubado, seu Tonhão É, mano Acho que sua casa caiu, irmão Deu mole, hein? Deu mole, é motão Deu mole É, isso aqui Essa moto aí também é roubada, Joe? Dessa aqui eu só tenho Dessa não tem igual não Mas eu tenho outras motos aí também Alayalaiu Pessoal, formar pelos dois vídeos seguidos aí, mano Cuidado pra formar pelos dois vídeos seguidos de noite aí, mano Porque aconteceu em sequência, né, mano? Rapaz, eu não sei não, mano Tô esperando esse cara, tio Eu tenho que sair da moto Se eu der um chute nessa sua moto aí, será que tu não cai, não? Não, não, cara Cuidado, cuidado pra ferir ele aí É, mocar o IPC também É Ó o gordão aí, pô Tive uma queda de glicose, acredita, mano? Aí o coruí pra mim Isso, gordão, tira ele daqui, gordão Gordão, tô tomando leite lá Gordão é forte, né, cara Não, não, tá Calma, cara Gordão tem que ir Por isso que essa boca dele tá sujeito de leite Gordão, tira, pô Então o gordão tá limpo, ó Fica tranquilo O gordão tava grudado lá na teta da vaca Não, deve ter uma teta grande pro gordão Depois lá É limpo, gordão Ó, fica parado aí, irmão Cara, tentou meter uns 5x7 no gordão Fica parado, irmão Não, tchau Boa, não O gordão, pega esse cara aqui, gordão Pelo braço Já tá enchendo o saco já, mano O gordão pega, pô Cadê? Isso aí, pega ele pelo braço Que ele não deixa ele ficar andando assim, não Traça ele Isso aí Boa, garota Aí Não quer ficar parado Tá sendo coxado aí agora Vamos dar um banho nele Ô, gordão Posso falar um negócio? Você pode me algemar, gordão Você pode me algemar? Não é algema, não É um pedaço de corda Ele achou, é um cipão Não, é algema, sim Seu Tonhão já falou E eu tô vendo aqui É algema Você tá vendo como? Você tem olho nas costas agora? Ué, eu coloquei o braço de lado E vi, ué Vem pra cá 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 Tem direito de algemar ninguém não, hein, gordão Vai dar um cipão aí, gordão Ah, é o custo Mas eu não quero nem saber Eu não pedi pra algemar ninguém não Tipo, não tinha nem opção pra mim Por isso que eu achei estranho Que esse cara Agora dá um desalgema aí, gordão Irmão, fica parado aí Tenta a sorte Não tá de farda É que ele não pode fazer a segurança das pessoas Entende? Pô, o gordão veio aqui na fazenda Tu tratou o coração com groteria Até tava com impressão ruim da fazenda já Eu tava indo embora Agora que eu tô descobrindo esse p*** aí, cara E ele queria que o gordão passasse o dinheiro pra ele É, 25 cão, mano Eu passo dinheiro pro Rafael, pô Cão pro gordão, tá entendendo? E o gordão, pô, mano, tá caro, velho 25 cão, mano Aí o gordão tava pensando em fazer transferência Aí depois ele falou Gordão não tem dinheiro agora não O cara já mandou o gordão embora, tá entendendo? Pô, o gordão, mano Vai ficar difícil, hein, mano Os PM Os PM já tudo saiu, já O PM, o cara saiu de PM Só quem pode entrar aqui na minha fazenda é o exército, mano O exército, então, é isso mesmo, pô Já tudo saiu Já tão chegando aqui, já, mano Pô, não tá boendo até Que tá segurando esse cara aqui A polícia atendeu aqui, seu Tainho Ela tá a caminho aqui Acho que o exército já tá vindo também, mano Essa ideia é meia-noite e seis A hora que eu tô gravando isso aqui, velho É que servidores, quando é de noite Também é de noite, tá ligado? Quando é de noite na vida real É de noite E quando é dia, é dia, mano Então, como eu já saí o dia inteiro Deu pra gravar agora Deu pra gravar agora Mas ficou legal, ficou legal, mano Primeiro vídeozinho lá, pá Comprou um carro Agora esse segundo Pegamos aquele carequinha Que ficou me ameaçando, pá Agora tem esse mano aqui Que furtou o carro, tá ligado? Nós estamos esperando a polícia Pra tá levando ele, mano Tá demorando demais Que eu vou resolver isso com a polícia aí Pera, uma moto é legal aí, ó Um motão ali Mas vai que roubado também, né? Melhor não confiar não Roubado, né? Não, roubado O cara já ofereceu a moto agora? Agora Ofereceu a moto Daqui a pouco tá Oferecendo os butão, as prega Pode soltar, pode soltar Pode soltar, pode soltar ele, guardão Tava doendo já o braço do gordão Opa Vocês lembram de mim hoje cedo Vocês me abordaram lá no leite Eu tava vendendo E esse indivíduo aí Chegou lá na hora do leite Fica parado E ele me assaltou lá Vai ficar Você vai ficar pulando aqui, ó Ele confessou pra nós três aqui Que tinha me assaltado lá E queria vir fazer leite agora, mas Ele devolveu o dinheiro do assalado já Eu tava fazendo as pedidas aqui do gordão também, ó Aí eu fiquei triste Só que Senhor, eu Tava com aqueles lacrezinhos de pão De saco Aí eu já consegui botar na mão dele E o gordão também é forte Aí ele conseguiu segurar Pra ele chegar, entendeu? Eu vou passar a arma dele Que eu consegui retirar dele Só um segundo Fica parado Fica parado, irmão Fica parado, irmão Fica parado Fica parado, tio Quer dizer, eu tô fazendo papel Quase da polícia aqui Deixa eu ficar quieto Pô, aí o cara saiu de pé de mim, mano Agora eu não consigo Vai tomar porretada Toma Vai ficar andando Vai ficar andando É aí gosta de apanhar, né? Deixa eu te passar A arma dele aqui Só um segundo Infelizmente É só a minha viatura Que tá indo Nossa, aquele careca Vinha atrás de mim agora A moto é vermelha aí, ó Diz ele que é dele, né? Aquele careca Vai vir atrás da moto, hein? Sim, sim Ele ofereceu dinheiro Ele ofereceu a moto Ele ofereceu dinheiro Ele ofereceu Ele falou que tem porte Pra estar utilizando a arma Acho que agora ele perde Tranquilo Essa aqui é a moto dele, ó E nós todos estamos de prova aqui Ele mesmo assumiu que me assaltou E ele tentou passar a perna aqui no gordão Ele falou que era a segurança da fazenda E queria que o gordão depositasse o dinheiro aí da semana aí na conta dele Oi, Steve Tem como verificar o RG dele lá pra mim bater com a placa aqui, por gentilinho? Só vou ter que ir lá tomar leitinho, véi Senão eu vou morrer Vou tá pegando esse RG aqui de volta, senhor Senhor, só um segundinho, né? Só checar minhas vacas Só um segundinho Só vou pegar esse RG aqui Só um segundinho Pode usar a moto aí Se quiser ir lá com a moto mais rápido Não, tá tranquilo, tá tranquilo Deixa eu tomar um leitinho ali Pegar um leitinho fresco, né, mano? Acho que é mais saudável Mano, aquele careca vai sair da cadeia Vai ficar... Ah, só não consigo pegar leite Hum, eu não vou conseguir pegar leite Ah, eu consigo, assim, coletar Mas eu não consigo permissão Hum... Eu não consigo pegar leite Eu vou pedir alguém ali, mano Pode passar alguma coisa para beber Só pra beber, comer, não precisa, não Senão eu vou pro Berneleu Ô, gordão Ô, gordão Isso foi tudo uma brincadeira, senhor Opa, amigo, falei Cheguei, cheguei, cheguei Eu assaltei ele na venda do leite Já vim pra cá pra devolver o dinheiro Foi só uma brincadeira Deixa eu te perguntar aí, mano Você pegou todos os leite lá da vaca, mano Não tô conseguindo pegar leite, não, tio Não, não, o gorão Nada, não Ele teve quinta de glicose ali Mas ele tomou ali com nada Eu tava com ele Mas você não tem nenhum leitinho, não, aí, não? Ô, gordão, não tem nada, mano Tava com o pauzinho da moto O gordão lá, umas limonadinhas, entendeu? Ah, pode crer, então, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Tô com fome, depois Tô com fome, pra caramba Tem que comer Tô com medo pra fazer ali Que o gordão também acho que foi vivo Deixa eu verificar aqui Mais alguma coisa aí? Aconteceu na fazenda aí? Não, no momento é só isso só Só esse cara aí mesmo Tá tranquilo, então A gente pede desculpa aí pela demora Que a gente tava efetuando a prisão daquele outro indivíduo Tranquilo Tá agitada aqui a favela A favela, a fazenda, mano Provavelmente vai vir mais gente aí depois, mano Tá achando que aquele careca vai querer vir aqui de novo Mas tá A gente vai ficar bem Ah, beleza O exército brasileiro está a disposição aí Tranquilo, tranquilo Mano, eu tenho que beber alguma coisa Senão eu vou morrer, velho Que é isso, mano Tem que dar uma corridinha, mano Tem que dar uma corridinha Mano, na real Vou dar um papo pra vocês Que eu tô cansado Eu quero dormir, tá ligado? Eu quero dormir, tô com sono Então Pra vocês aí, mano Depois você passa Não, demorou, demorou Não sei nem o que eu ia falar pro cara Eu tô com sono, mano Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi maneirinho Deixa aquele likezão se gostou Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau